Deixe logo seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tá ao vivo, porra! Olha a pistola lá, pistola lá, pistola lá! Covardia, rapaziada, bomba! Calma! Tampa a cara, tampa a cara que tá ao vivo! Tampa a cara que tá ao vivo! Deu ruim! Deu ruim pra caralho! Caralho, século, tudo! Cercaram tudo! Olha lá ele, olha lá! Joga na tua mãe, seu filho da puta! Joga naquela vaca, desgraçado! Filhão, 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 filhão! Só olha os caras aí! E aí, vai ser gatinho, ó! Vamos olhar pra cama! Caralho, não deu nem pra chegar, rapaz! A cara vai bater de frente! Pera, Marquinhos! Pô, tomaram fio, mandou te pegou nessa porra! Quem mete a mão na porra da pedra pra jogar nessa porra! Só quer ficar correndo! Mãe, tonto! E tomaram fio! Vamos dar de bobeira, não! Por favor! E aqui, ó! Divulga, galera! Divulga! Deu merda! Arapuca no centrão! Mais bomba do que gente, cara! É, rapaziada! Eles tentando se direcionar pra sul! Muito, muito policial, gente! Já vieram na covardia, filho! Fechando as ruas, cercando a galera de viatura, descendo a porrada! Neguinho andando, assim, eles pegavam, dava cacete! Eles estavam pacíficos lá, mano! Os caras botaram, porra, a maior força menor lá, mano! Pô, isso é mó sacanagem! Pessoal, os caras que podem ir pra rua, fazer a força do povo, porra! O povo atrapalhador, o povo preto é antifascismo, porra! É covardia, mano! Gera um de lingado nessa porra, tá ligado? Gera... A gente não teve tempo de resposta! A gente não teve tempo nem de ação! Aí, ó! Vai jogar a curva, hã! Vai jogar a curva, hã! Vai vir de carro, vai vir de carro! Vai vir a barca! Fecha a rua aí! Fecha, fecha! Aliciano! Vem, 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 porra! Fecha, fecha, fecha! Bora, bora! Aí, aí! Vem, 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 vem! Vá, porra! Vá, porra! Vá, porra! Vá! Vá! Vá, porra! Encosta, encosta Bota aí na parede Bota Estou só transmitindo Só da imprensa Pode revistar Sou Eu faço transmissão Só minha câmera Se eu posso abrir para o senhor Alguma coisa no bolso? Só me assinar Deixa eu abrir aqui para o senhor Estou transmitindo Ele permite É a imprensa deles Vou convidar o senhor a proceder com a gente Junta a delegacia que foi a ordem E lá o senhor canciona Junta o comandante do batalhão Que jogou a sala dele Está beleza Você precisa Tchau Está bom Vai também Tem celular Bota o pão Certo O que? Falou transmitindo O que é isso? TV Creepy Yuna TV Creepy Yuna